Vamos continuar, agora é a vez dos leoninos, né Lu? Leoninos, beijo mamãe! Beijo mamãe! Ei, beijo mamãe! Você já embaralhou, né? Já, embaralhei, cortei, vamos lá! Leoninos, Leoninos, olha só, a irritabilidade que às vezes pode acontecer na vida do leonino deve ficar de fora, por quê? Porque coisas boas na saúde vão vir, se você ficar irritado com as pessoas do nada e por nada, você só vai atrair coisa ruim. Não vai funcionar nada de bom, as coisas não vão ficar positivas, né? Existem alguns relacionamentos que possam estar com a sensação meio que presa, meio que engasgada, o que a gente chama às vezes de relacionamento abusivo. Psicologicamente, às vezes, é tão ruim quanto físico, né? Então é interessante você fazer o quê? Respirar, dar uma pausa, respira e deixa fluir. Pra quê? Pra você melhorar a consequência final, o resultado final da coisa. E aí sim, você pode fazer com que essa fluidez melhore tudo ao seu redor. Que você tenha mais saúde, mais disponibilidade, mais disposição, perdão, né? Disponibilidade, disposição pra fluir ainda mais a sua semana. Fazer com que você consiga sair do lugar, procurar os seus empregos que vocês precisam, procurar, de repente, melhorar ainda mais a sua expertise com relação à profissão, seja lá qual for, tá? E, se você não tem um emprego, ir atrás, porque é possível que você consiga essa semana uma coisa incrível, tá? Tem uma notícia muito boa, caminho chegando aí pro Leonino. Eba! E pra Leonina, tá bom? É, quando você tá falando de emprego, dinheiro inesperado, coisa positiva pra você. Então aproveita aí. Boa semana, coisa boa. Boa semana pra você do signo de leão. Boa semana.